Oi, tudo bem com você? Eu sou o Senhor Zumbi. Eu quero que você aproveita o começo do vídeo, já dá o like, desce a... vira o celular e já dá like, compartilha e se inscreve no canal, beleza? E eu acho que eu vou estar sorteando um hand snipper, beleza galera? Que esse negocinho aqui, eu acho que eu vou estar sorteando ele, né? Mas provavelmente que não, tá? Beleza galera, opa, vamos pro vídeo e... Então galera, eu tô aqui com mais um vídeo épico. Galera, como o Zumbi já falou, se inscreve, o Senhor Zumbi já falou. Como que eu falei, esse aqui vai ser um vídeo épico. O título do vídeo vai ser, eu tinha um hand snipper e nem sabia. Pra quem tá se perguntando o que é hand snipper, é essa pecinha louca aqui. Ela é feita de rolimãs. Aqui ó, aqui é um rolimã, aqui é um rolimã, aqui e aqui. E pra que serve? Não sei, mas eu só sei que ele gira muito rápido. E ele é muito legal, porque eu vou estar querendo mostrar um negócio pra vocês sobre ele. Beleza? Então, vamos lá pra primeira coisa. Galerinha, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, que ele vai ser uma manobra que eu mesmo inventei, né? Eu acho que é simplesmente isso daqui, ó. Vai ter que rodar ele, ó. Bater o dedo, rodar e segurar ele no dedão, mas vai ter que inclinar ele. É super fácil, quer ver? Aqui ó, rodou, inclinou pra ficar... Deixa eu tentar mostrar melhor aqui, ó. Ó, 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 ó. Calma, deixa eu ficar aquele aqui de canto. Então, galera, a primeira coisa é isso. E bora lá pra segunda coisa aí. Galera, eu quero pedir desculpa por, assim, as manobras são meio fracas. Porque não é que eu tenho inventando a hora. Eu acabei de inventar as manobras e tá sendo meio chato, né? Mas, vamos lá. Se estão gostando, já deixa o like. Vai ser assim, quer ver? É, assim, ó. Que dá pra você trocar de mão ele girando, ó. Bateu, colocou no dedão, você fala pro seu colega. Colocar o dedo, aí você gira, vai cair na mão dele. Ok, vamos lá. Girou, vem aqui, ó. Aproximar mais aqui, ó. Opa. Já tava caindo, ó. Ahê, ahê, ahê. Aí sim, vamos fazer aqui a última vez, só pra finalizar o segundo. A segunda manobra, ó. Girou. Colocou no dedão. Opa. E quem tiver um hand sniper, desculpa se eu tô falando errado. Mas, deixa aí nos comentários, assim. Eu tenho um hand sniper. Coloca alguma coisa. Eu tenho esse brinquedo, tenho esse objeto, ou tenho esse troço. Coloca qualquer coisa, beleza, galera? Pra mim saber, já se inscreve, beleza? Vamos lá pro terceiro Wii. Aqui, ó. Você vai precisar de uma caneta, de um lápis, de um apontador, de um papagaio, de qualquer coisa. Uma coisa fina, assim, ó. Se eu conseguir encaixar ele. Aí, ó. Essa daqui é meio chata, mas tudo bem. Aí você vai ter que girar ele, ó. É isso, ó. Não fez nada, ó. Isso vai ficar girando assim mesmo. Olha. Que top. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o bala like. É bala like, quem fala bala like, né? Esse vídeo aqui foi curto, porque eu não sei muito o que fazer, né? E eu vou tá, talvez vou tá ensinando como fazer um com tampinha de garrafa. Beleza, galera? Vai ser bem top. E quando eu comprar esse meu outro hand snipper, vou tá trazendo ele aqui pra vocês verem. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Então, peraí. O vídeo vai ficando por aqui. Né, Zouvi? É isso, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Beleza. Falou. Não se esquece de compartilhar o vídeo pra ajudar o feedback do canal. Se inscreve. Ó, meta de like. Tinta likes. Yeeeeh. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Beleza. Falou. E tchau. Aconteceu mal imprevisto aqui. Deixa eu manter a câmera. Tchau, galera. Falou e tchau.